Nós estamos mais uma vez perguntando para as pessoas na rua o que elas estão pensando sobre a economia do Brasil. Nós estamos fazendo uma série aqui no JC na Rua falando sobre esse tema e hoje nós viemos falar sobre isso aqui na região do Parque Dom Pedro, General Carneiro, 25 de maio, enfim, essa região aqui do Parque Dom Pedro em São Paulo. Nós estamos conversando com cidadãos comuns, com pessoas, comerciantes de rua sobre o momento econômico do Brasil. Eu sou Adriano Garcia com imagens e direção de Cláudio Porto e este é o JC na Rua. E nós estamos gravando aqui no centro de São Paulo, aqui na região do Parque Dom Pedro, sobre a questão da economia do país, principalmente com os comerciantes que são diretamente afetados. Como você se chama? Maria Tereza. Maria Tereza, você é comerciante aqui no Parque Dom Pedro. Eu gostaria de saber de você como que você está vendo a questão da economia no Brasil hoje? Está péssima, está péssima a economia. E você conhece o ministro da economia do Brasil? É, o Paulo Guedes, né? É ruim ele, está sendo muito ruim para a pobreza. E você acredita, você tem alguma ideia do que ele deveria fazer de diferente para melhorar a economia do Brasil? Eu acho que é abrir emprego, é abrir emprego, tem muito desempregado. Se abrir muito emprego, aí é melhor. Perfeito. Obrigado. Você vê alguma perspectiva de melhora para os próximos tempos? O que você acha que nos próximos tempos vai acontecer, vai melhorar ou pode piorar ainda mais? Eu posso falar o que eu posso falar? Se o presidente Lula entrar, melhora. Porque ele abre muito emprego. Presidente Lula, aí é melhor a economia. Perfeito. Muito obrigado, viu? Bom, a gente está conversando com comerciantes aqui no centro de São Paulo, na região do Parque Dom Pedro, né? Nós estamos aqui na General Carneiro, né? A ladeira. E nós estamos perguntando para as pessoas como que o momento do Brasil está afetando a vida dos comerciantes. Como é que você se chama? Boa tarde. Vânia. Meu nome é Vânia. Vânia é comerciante aqui na região do Parque Dom Pedro, na General Carneiro. Gostaria de saber de você como que... O que você está achando do momento econômico do Brasil? Como que isso está afetando na sua vida de comerciante? No comércio está tudo fraco. Sem movimento. E sem expectativa também. Certo. Você conhece o Ministro da Economia do Brasil? Você não quer falar sobre isso? Mas você tem uma perspectiva de melhora? E o que você acredita que poderia ser feito para melhorar o momento econômico do país? Ah, na verdade, na verdade, vou te falar a verdade. O negócio está sério. Só se for pulso firme, mas pelo contrário, sem comentário. Perfeito. Muito obrigado, hein? Bom, mais uma pessoa aqui na região do Parque Dom Pedro. E a gente vai perguntar como é que está o momento econômico do Brasil. Como você se chama? Augusto. Augusto. Qual que é a sua cooperação hoje? O que você faz hoje? Então, eu fui expulso da minha casa. Estou morando na rua. Né? Passou uma situação muito difícil. Só que o governo aqui de São Paulo é uma porra. É um caralho. Bolsonaro, que ele vai para o inferno. Que eu odeio ele. Tá? Que Lula volte. Eu sou petista. Tá bom? Sou petista, sou de esquerda. Eu não gosto do Bolsonaro, não gosto de militar, não gosto desse povo, tá? Eu luto com a Alice Regina, Neymar Tuguroso, Chico Buarque. Essa população, entendeu? Causou muita irreverência aqui no país. E, cara, já que você falou que você é petista e tal, qual que é a sua opinião sobre um carinha chamado Paulo Guedes? O Paulo Guedes... Então, sobre o Paulo Guedes, ele, pra mim, é diferente. E o que que devia acontecer pra... O que que poderia ser feito pra melhorar a economia do Brasil, independente desses caras aí? Márias coisas. A gente para de ser trouxa, de querer usurpar, sabe, os outros países, querer glorificar os outros países com a economia. Porque o Brasil é um país rico, é um país que tem procedimento, que é um país que tem estrutura pra se manter sozinho. Não precisa da América. Ok? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado.